Uau! Seja muito bem-vindo à nossa live 7 dicas infalíveis para você vencer a timidez parte 2. Parte 2 porque já tem um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, seja no YouTube ou na fanpage. Vocês pediram muito para eu voltar com o tema, então cá estou eu com 7 dicas para você colocar em prática agora. Mas já deixa aí para mim o seu oi, seu nome, cidade, de onde é que você está me assistindo nesse momento. Mesmo que você esteja no replay, deixa aqui nos comentários e mais. Conta para mim, de 0 a 10, quão tímido você se sente aí no seu dia a dia? 0, nenhuma timidez. 10, muito tímido. Então o chat está aí liberado, deixa aí para mim seus comentários. E para a gente começar, eu quero te dizer que a 7ª dica que eu vou compartilhar com você. Se você não a fizer, pode ser que os 6 passos que você deu antes, as 6 dicas que você entrou em ação antes, não vai adiantar de nada. Então a 7ª dica é muito, 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 muito estratégica para você fazer acontecer. Já deixa aí seu material de anotação e vai anotando todas. Vamos começar com a 1ª. 1ª dica é você elevar o nível do seu autoconhecimento. Como assim, de elevar o nível do meu autoconhecimento? Quão maior for o seu autoconhecimento, maior a sua chance de alcançar os seus objetivos. Então você precisa entender o seguinte, em qual contexto você se sente tímido? Tem pessoas que sentem-se tímidas na área profissional. Se ela está em um evento e ela tem que chegar para conversar com as pessoas, ela se sente mais introvertida, com mais vergonha. Tem pessoas que na área profissional mandam ver super bem, mas na vida pessoal, afetiva e nos seus relacionamentos, aí sim ela se sente muito tímida. Em qual área da sua vida você se sente mais tímido? É muito importante você elevar o nível do seu autoconhecimento. Outra pergunta aqui que eu fiz, de vez em quando eu olho para cá, gente, porque bem aqui eu mostro no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link para você ir lá, eu mostro os bastidores. Então, logo após essa live eu já vou lá mostrar os bastidores de como é que foi que eu montei tudo aqui. Mas e por isso que eu olho para cá, combinado? Então, para você elevar o seu autoconhecimento, além de você perceber em qual situação você se sente tímido ou não, é muito importante você entender, você lembrar, você ter consciência do que você já perdeu por causa da timidez. Quantas oportunidades você já perdeu? E hoje, atualmente, o que você perde por conta da timidez? Fala aí para mim, o que você já perdeu na sua vida por conta da timidez? Eu já perdi várias oportunidades profissionais. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha de chegar para conversar com as pessoas. Porque eu não me sentia seguro para chegar com as pessoas e me apresentar, falar o que eu fazia, contar para ela da minha jornada. Quer saber outra situação que eu me sentia muito tímida e com certeza eu perdi muitas oportunidades foi quando eu ia fazer processo seletivo. E quando eu ia fazer processo seletivo, deixa eu só abrir aqui um... Aí. Quando eu ia fazer processo seletivo, eu ficava com vergonha, às vezes, de me colocar, principalmente quando era dinâmica de grupo. E é por isso que eu gravo vários vídeos no canal do YouTube sobre esse tema para ajudar justamente as pessoas a vencerem essa situação. Por quê? Porque quando você tem ali a chance de se vender e se mostrar, você não pode perder a oportunidade por causa da timidez. Segunda dica. Segunda. Primeiro. Autoconhecimento. Segunda. Ser racional. Não é algo fácil, mas é algo muito estratégico e importante. O que é ser racional? É você olhar toda a situação que você se sente tímido com os olhos da razão. Não voltado nas suas emoções, mas com os olhos da razão. O que está acontecendo? Por que você está se sentindo tímido? Qual é o ponto aí que está te deixando desconfortável? É a presença de alguém? É o ambiente em si? E... E você... Nossa. Pensando aqui agora, isso aconteceu comigo? Sábado. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, em outros episódios, que eu sou uma pessoa tímida. Minha natureza, assim, de eu chegar, é ficar mais na minha, é ficar mais observando. E sabe que eu estava num lugar muito diferente do meu contexto? Muito fora, assim, do que eu estou habituada. E eu me senti muito tímida, eu me senti um peixe fora da água. E aí, nesse momento, eu usei a técnica do ser racional. Calma aí, Gislene. Qual que é o seu objetivo estando aqui? O que você quer estando aqui? O que está te incomodando? O que você pode fazer pra melhorar? Então, passo número dois, dica número dois, é você ser racional. Passo número três. Encare a timidez de frente. É tímido? Sou tímido? Tenho vergonha? Tenho vergonha. Não finja que você não é tímido. Porque isso não vai dar certo. Encara a timidez. Onde você se sente tímido? Em qual situação? Não fica disfarçando. Querendo dar uma de que você não é tímido. Não, é. Encara. É importante você encarar. Pô, eu posso perder essa oportunidade. Eu posso não conseguir ser bem colocado. E eu já vou fazer uma pergunta aqui. Esse conteúdo está contribuindo? Deixa o seu like e põe aí. Hashtag contribuindo. Lembra, o chat está liberado e eu quero interagir com você. O Misael já falou. Ótima palestra. Silvoni está aqui. Ei, Silvoni. Que bom ter você aqui também. O Júnior também está aqui. O Marcos falou. Perdi várias amizades por causa disso. Quem mais aqui que deixou o seu comentário? Paloma também está aqui. Deixa aqui seu oi. Fala para mim de onde é que você está me assistindo nesse momento. E já já eu venho aqui no chat para a gente interagir. Passo número um, autoconhecimento. Passo número dois, ser racional. Passo número três, encarar de frente a timidez. Nada de ficar fingindo que você não é tímido, não. Número quatro, dica número quatro, entenda os seus sentimentos. O que eu quero dizer com entenda os seus sentimentos? A timidez, ela não é um sentimento que ela vem sozinha, vem acompanhada de outras coisas. O que que acompanha a sua timidez? Insegurança? Vergonha? A timidez vem acompanhada de outros sentimentos. Qual é o sentimento que quando você se sente tímido, acompanha? Se for insegurança, é uma estratégia que você vai ter que utilizar. Se for vergonha, é outra estratégia. Então você precisa identificar qual é o sentimento que vem junto com a sua timidez. A Milena já deixou aqui, hashtag contribuindo, Rosenil também. A Vanderberg disse, a cada vídeo novo contribuindo. Que bom, contribuindo muito ao The Iris, hashtag contribuindo. Que bom, eu fico muito feliz. Deixa aqui suas perguntas sobre o tema também, que já já eu volto pra responder pra você. Dica número cinco pra você vencer. Dá um basta, um adeus, tchau, 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 já era pra sua timidez. É você prestar atenção no seguinte. O que que você faz quando você tá se sentindo tímido ou tímida? Qual é o padrão de comportamento que você tem? Desde a sua postura, até a sua forma de falar, o que que você pensa de você, o que que você pensa da situação. Exemplo. Semana passada, se você me acompanha no Instagram, você viu, se não me acompanha, vai me acompanhar. Vou botar o link aqui pra você, combinado? Eu mostrei, tava num evento em São Paulo, fui lá trabalhar. Quarta-feira acompanhando duas clientes minhas que estavam palestrando. Duas alunas da minha mentoria. Na quinta-feira, eu tive reunião o dia inteiro e aproveitei gravar vídeo. Na sexta-feira, outra palestra com uma aluna de mentoria. E nessa palestra, ela tinha dois convidados junto com ela. Dois convidados, dois irmãos, na verdade, são dois, são gêmeos. E quando eles foram convidados a subir no palco pra aquela demonstração que a palestrante ia fazer, um deles tava com o tronco aberto, com os braços soltos, e o outro jogou o tronco assim pra frente e ficou segurando a mão assim, sabe? Fechadinho. Quando você tá se sentindo tímido, lembra que a timidez vem com outros sentimentos? Passa anterior? Quando você tá se sentindo tímido, existe um padrão, um conjunto de comportamentos. Na sua postura, no seu jeito de falar, no seu tom de voz, pra onde que você olha, pra frente, no olho da pessoa ou pra baixo. O padrão de pensamento que você tem. Então, nesse momento, você precisa identificar qual é o padrão. Então, a maioria das pessoas faz o quê? Olha pra baixo, evita contato ocular, fica com as mãos retorcidas, não sabe onde que coloca a mão, fica, quando vai falar, não fala com a voz projetada pra fora, fala assim, meio que pra dentro. O outro nem entende o que a pessoa tá querendo dizer. A pessoa não entende o que o tímido tá falando, porque a voz dele tá pra dentro. Então, entenda qual é o padrão que você segue. E aí, a dica número 6, é exatamente você sair desse padrão tímido e forçadamente, presta atenção no que eu disse, forçadamente, não vai ser espontâneo, não vai ser natural. Forçado, você vai pra um outro padrão. Um padrão mais extrovertido, um padrão mais comunicativo. Então, você vai falar projetando a sua voz pra fora, você vai adotar uma postura com o tronco aberto, você vai adotar uma postura de confiança, como se você fosse o dono daquele pedaço, como se aquilo ali fosse seu e você que manda ali. Então, sabe assim, tronco aberto, postura bem de eu posso e eu consigo. Quando você for falar, mãos soltas, nada de ficar retorcendo as suas mãos ou pôr a mão no bolso ou mão pra trás, braço cruzado, nada disso. Sua postura, o seu padrão de comportamento de quem está se sentindo seguro, confiante e extrovertido. É o oposto da timidez. E antes de eu ir pra dica número 7, que eu falei que é a dica importantíssima, se você não fizer a dica número 7, pode ser que todas as outras que você já fez vão assim pro beleléu, não vai valer de nada. Eu vou voltar aqui pro chat pra interagir com você. Leidinha, que delícia ter você aqui. Deixa eu ver o que mais. O Paulo falou, sou muito tímido e vivo me isolando. Paulo, segue as dicas que eu passei aqui pra você e depois me conta. E olha, no canal do YouTube tem mais de 400 vídeos gratuitos pra te ajudar. Vários deles são sobre timidez. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho pra ser notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Porque vai te ajudar ainda mais no seu desenvolvimento. Aline, hashtag contribuindo com certeza. Que bom que tá contribuindo, galera. Então ó, já que tá contribuindo pra você, compartilha esse vídeo. Compartilhou. Põe aqui, eu compartilhei que eu vou fazer um agradecimento todo especial pra você. Essa é uma maneira dessa mensagem atingir mais pessoas e poder ajudar. Psicologia na prática. Essa psicologia que eu tô passando aqui pra você é o que eu trabalho como psicóloga com os meus atendimentos, com os meus alunos. Então compartilha, põe aí, eu compartilhei pra eu te agradecer, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Jonathan Solon, muito bom. Célia, contribuindo muito. Milena, contribuindo. Rosenil, contribuindo. Que bom. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra gente fechar com a resposta às suas perguntas, tá? Já quero agradecer aqui, Leidinha, ó. Beijo especial pra você. Ela colocou, eu compartilhei. O Paulo disse, vou seguir todas. Isso mesmo, Paulo. Fico muito feliz. O Cássio falou, minha dificuldade é na introdução. Ó o Zaqueu, atrasado, mas chegou. Que bom que você tá aqui, Zaqueu. Seja bem-vindo. A Leidinha disse, eu tenho dificuldade na conclusão. Olha só, um tem dificuldade na introdução e na conclusão. Você tem que pensar a forma que você vai chegar pra pessoa, você já estrutura antes. Você vai chegar e vai falar o quê? Inclusive, essa foi uma das dicas que eu dei pros gêmeos que subiram no palco pra palestrar junto com a minha aluna ali por breves minutos. Aonde a hora que ela passou o microfone pra eles, eles já precisavam ter estruturado. O que que eles iam falar logo de cara? Como é que você chega numa pessoa pra se apresentar? Você tem que treinar antes. Você tem que elaborar isso antes. Então, vamos lá? Sétima dica pra você dar um basta aí na sua timidez é o seguinte. Busque se relacionar. Busque relacionamentos. Busque conviver com pessoas que não te protejam. Como assim? Fiquei confusa. Calma. Se você estiver convivendo muito com pessoas que te protejam demais, quando você tiver, você e essa pessoa, chegarem num lugar, ela vai tomar a frente e você não. Quando alguém tiver que se expressar, ela vai tomar a frente e você não. Ou seja, você vai continuar na sua zona de conformidade, na sua zona de conforto, na sua zona de estagnação. Isso não é positivo. Então, pode ser que um dos erros que você está cometendo hoje, que faz você ficar estagnado na sua vida, na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus relacionamentos, pode ser o seu grupo de amigos, o seu grupo de trabalho, as pessoas que você mais convive. De repente, aquele seu amigo do trabalho, que sempre vai pra uma reunião junto com você e ele se coloca todas as vezes e você não. Pois é. Pode ser que esse seja o ponto aí que está te sabotando. Então, eu convido você. E eu pergunto, inclusive, se você topa. E se você topar, deixa aí, hashtag, eu topo. Se você topa, escolher pelo menos uma dessas sete dicas que eu passei pra você aplicar hoje. Pra você entrar em ação agora. Dica do autoconhecimento. Dica pra, deixa eu lembrar aqui. Número um, autoconhecimento. Número dois, ser racional. Número três, encarar a timidez de frente. Número quatro, entender qual é o sentimento que vem junto com a timidez. Número cinco, pegar a postura de timidez. Entender qual é? Jogar fora. Dica número seis, adotar uma postura de extroversão e comunicativo. Dica número sete, buscar amigos que te deem suporte. Sim, que te alavanquem, mas que não te fiquem aí super te protegendo. Topa? Pelo menos uma dessas dicas, você entrar em ação hoje. Coloca aí pra mim, hashtag, eu topo. E se possível, já deixa aí qual é a dica que você vai entrar em ação agora. A galera perguntou se tem mais conteúdo sobre isso? Tem. Tem um livro digital que eu escrevi. Sete erros que travam uma pessoa quando ela vai se comunicar. E um erro deles é a timidez. Então, se você ainda não fez o download desse livro digital que é gratuito, eu vou deixar o link aqui pra você fazer. Aproveita enquanto ele ainda está gratuito. Olha aí, Eunice colocou aqui, hashtag, eu topo. Deixa eu ver aqui, ó. Elisângela, beijo. Muito obrigada por compartilhar. Euralice também. Silvoni falou que a sétima dica é top. Célia compartilhou. Liane tá aqui. Elisângela, gostou. Muito, muito, muito obrigada por cada um de vocês que compartilhou. Compartilhe mesmo, porque essa é uma forma dessa mensagem atingir. milhares de pessoas. Contribuiu? Deixa aqui pra mim qual foi a dica que mais contribuiu pra você. E lembra, toda segunda-feira, meio-dia e trinta, eu tô aqui ao vivasso com você. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio, na próxima live. E agora, lá no Instagram. Tchau. Tchau. Tchau.